Falando agora dos jogadores de desfalque Nós temos um desfalque definitivo Para o restante da temporada O meio atacante Barra Volante Vitinho Assinou a sua rescisão hoje E não faz mais parte do elenco Do Vasco da Gama Bruno Nazário já rescindiu Isaac rescindiu E agora Vitinho também Os próximos devem ser Vinicius que está sendo cogitado um empréstimo MT também achando o clube Vai sair o Roger e o zagueiro Vitor Eles se estouraram a idade de sub-20 Viam treinando no principal Devem sair também Informação importante do companheiro Vene Casagrande O atacante Zé Santos Está treinando em separado Coincidentemente ele entrou no último jogo do Vasco Mas vai treinar em separado agora E o Vasco aguarda a proposta Para emprestar o jogador Situação muito esquisita Um jogador que é destaque do catarinense O Vasco faz um contrato bizarro De quatro anos Não tem quatro meses Que o cara chegou E agora coloca para treinar em separado E vai emprestar Até hoje eu não engoli essa situação Muito esquisita Não tenho informação Zero Mas é aquela pulguinha atrás da orelha aqui Muito estranha essa negociação Enfim Informação do Vene Casagrande Zé Santos Treino em separado O jogador recebeu duas propostas Mas o seu agente Já recusou as duas Beleza? E para fechar o vídeo aqui Eu vou trazer algo muito bacana Deu a louca Num dos nossos parceiros aqui do canal O site de apostas esportivas O 1xbet Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você Que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco Que são o seguinte O primeiro Todo o valor que você depositar lá Usando o link Que está aqui no primeiro comentário fixado E o código promocional Cortes Vasco Eles vão dobrar o valor dessa grana Ou seja, se você botar 10 reais Tu vai ganhar 20 Se tu botar 100 reais Tu automaticamente ganha 200 E o outro benefício No final do mês Eles vão estar sorteando dois PIX Para todo mundo Que como eu falei Se cadastrar E usar aquele código promocional Cortes Vasco Então você vai participar do sorteio De um PIX de mil reais E outro de 500 reais Então já corre lá Faz o seu cadastro Use o código promocional Que está no primeiro comentário fixado E faz um depósito mínimo lá De 5, 10, 20 reais Para fazer sua aposta No nosso Vasco Demorou? Tamo junto De vascaíno Se você ainda não curtiu o vídeo Deixa aquele like Se você não está inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho E compartilha Com os amigos Com a galera vascaína E espalhada Pelo Brasil inteiro Grande abraço Vamos para cima Porque aqui é Vasco Valeu